Bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar para vocês como foi que eu impermeabilizei a parede da minha casa com papel alumínio. Tinha uma infiltração muito grande, tratei do lado de fora, botei umas cerâmicas lá do lado de fora e aqui dentro eu tratei com papel alumínio. Como se fosse uma manta espelhada, uma manta de alumínio mesmo. Mas o recurso que eu tenho é esse, é papel alumínio, então eu resolvi fazer dessa forma para ver se dá certo. Comecei no domingo, num dia chuvoso inclusive. Domingo aqui no Rio de Janeiro, parece que dia 6 se eu não me engano. Foi um domingo de chuva e durante a semana toda choveu, segunda, terça, quarta, quinta. E hoje sexta-feira eu terminei, esperei um pouco para ver se realmente fosse fazer efeito. E por enquanto está fazendo efeito sim. Não molhou do lado de cá, no lado de dentro. Aqui eu estou mostrando como eu faço. É simples, eu passo a cola, depois eu vou lá na parede e ponho. Eu tive uma dificuldade de mostrar porque eu estava gravando e colando ao mesmo tempo. Desculpa o mãozão aí na frente. Mas não é difícil de fazer, você pode pedir ajuda a alguém para fazer. E eu deixei um pedaço, vou mostrar aí daqui a pouco. Sem o papel alumínio, para vocês verem a diferença. Com a massa e sem o papel, na verdade, com o papel e sem o papel. Para vocês verem que realmente há uma diferença. Eu não pintei a parede, mas provavelmente mais de lá para frente isso vai acontecer, é óbvio. Mas isso aí vai ficar para outro vídeo. No momento é esse aí, isso aí que eu tenho que mostrar é a parte da infiltração. Não quero mostrar pintura, eu quero mostrar o recurso que eu arrumei para terminar com a infiltração. A parede estava muito feia, muito estranha. E agora ela está com uma outra aparência. Se você está gostando aí dessa ideia, deixa aí um joinha para mim. Compartilha aí nas suas redes sociais. Mostra aí para os amigos, para a família. Pode dar sua opinião, faça perguntas que eu respondo. Foi realmente uma forma de eu achar que poderia acontecer. Porque as pessoas colocam manta de alumínio, né? Para impermeabilizar. Aqui em casa mesmo tem uma manta que a gente impermeabiliza a caixa d'água. No calor, ela absorve muito, né? No verão, absorve muito calor. Então, a gente coloca a manta para a água da caixa d'água não ficar tão quente. Então, eu pensei, se isso pode acontecer com o calor, vamos ver também com a parte da água, né? Da infiltração. E foi uma tentativa. E o ideal, e o legal, na verdade, o legal é que choveu realmente para eu testar. E hoje, gente, está seco. Graças a Deus. Por enquanto, não está úmido. Não está aquela mancha, né? Que sempre fica. Como vocês veem nas extremidades, nas bordinhas, né? Eu deixei sem o papel alumínio para vocês verem a diferença que ela continua amarelada, mesmo estando com a massa. Essa parte aí, ó. Mesmo estando com a massa, ela continua amarelada. Já essa parte que eu botei, o papel alumínio não está. Então, eu creio que realmente está surtindo efeito. Mas, lá para frente, eu vou fazer um vídeo com a pintura, com tudo bonitinho, para vocês poderem ver como vai ficar, né? O resultado final. Melhor, o resultado final é esse aí. Mas, o resultado final com a pintura. Então, como eu já falei, eu quero enfatizar aqui a infiltração, não a pintura, não a decoração. Ok, gente? Então, fica aí mais uma ideia. Essa lixa é a 120, né? Mas, você pode usar a lixa que você quiser, essa mais fininha, para deixar mais lisinho. Para igualar melhor. O ideal é você também usar uma desempenadeira. Eu não alcancei a minha, onde estava. Então, eu usei só a espátula mesmo, né? Para poder passar a máxima. Mas, você pode usar uma desempenadeira. Ok? E uma lixa. Então, o material é esse. Desempenadeira e lixa. Ok? Gente, eu espero que você tenha realmente gostado. Mais uma vez, eu digo, compartilhem nas suas redes sociais. Se inscreva no canal. Eu estou sempre dando dica de alguma coisa. É simples, é rapidinho, ó. Mas, eu ali surto efeito sim. Tá bom? Até o próximo vídeo, gente. Beijos de xalão. Fiquem na paz. Fica aí curtindo essa parede lisinha. Que agora não tem mais infiltração. Não esquece do like, gente. Obrigada por você ter chegado até aqui. Por você ter assistido o vídeo até o final. Foram só seis minutinhos, né? Ou quase seis minutinhos. Não custa nada. E aí Eu eu Obrigado.